Música Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito difícil e muito perigoso para a história da democracia e do Brasil. Você tira como exemplo que esse é o congresso que tem mais evangélicos, que é o congresso mais conservador, que é o congresso que mais tem cometido desmandos com todas as conquistas sociais que a gente já avançou até aqui, principalmente nesses últimos 12 anos. A pauta da redução da maioridade penal é só mais uma pauta que o congresso está deixando a desejar um estudo emancipado sobre a situação que mais precisam das políticas públicas no Brasil. Eu acho que o congresso deveria fazer um estudo sobre a vida desses jovens, fazer um estudo das políticas públicas que não chegam até eles e depois o congresso tomar uma decisão com base nos fatores reais que envolvem a sociedade. Tomar alguma decisão agora com base no conservadorismo e no senso comum é perigoso e é retroceder com tudo que a gente já conquistou até aqui. Música Música